Boa tarde, olha aqui, estou aqui em Pedra Azul, Caquimudas, que vocês conhecem Deixa eu já te dizer, tá? Eu não recebo fazer propaganda não É porque eu gosto dessa loja aqui, sou muito bem recebida toda vez que eu venho aqui E aí eu gosto de mostrar pra vocês, quando eu passo Então vamos lá, vamos ver o que tem de novidade, sempre tem novidade Aqui já tem umas dracenas, né? Acho que é dracena, bonita, ó, bem linda E sempre tem uns vasos diferentes É, muito legal aqui Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha Umas plaquinhas de jardim ali, ó E aí quando a gente vem nesses lugares, a gente... Olha aqui que legal, ó Essas três xícaras de coração Aqui Aí você sai cheio de ideias, né? Aqui o homem pescador E vamos começar aqui, ó Pela decoração de jardim Ah não, gente, olha Tem que passar por aqui Olha que lindo Deixa eu mostrar pra vocês Olha Que linda Tá aí o preço, ó Pra quem quer, que gosta de ver preço Tá aí o preço Olha que legal Muito bonitinhas, né? Olha, acho que um caco de amendoim que linda Dois caco de amendoim E um cartelinho de paz Aqui tem a begônia maculata Essa eu já encontrei Essa eu já encontrei em todos os cantos que eu estou encontrando agora Aqui também tem outros arranjos Bem lindinhos Bem lindinhos Bem lindos, olha Que mimo Olha que lindo Esse vasinho com essas bordinhas aqui Bem diferente, né? Meio que uma saia Uma saia pisada Tem alguém fazendo a festa do lado de lá Se tiver um barulho aí Vocês não É... Ignorem Olha que um É um duende? Acho que é um duende, né? Tem as menininhas aqui Uma vez eu mostrei um canalzinho desse De criança sentado no banco E teve uma inscrita Que deixou um recado Que ela achou horroroso Que ela teria medo De um arranjo desse no jardim Mas gosto, né, gente? Tem pra todos Tem pra Pra todos os gostos Cabe a gente respeitar o gosto de cada um Então vamos lá Vamos andar mais um pouquinho aqui Aqui tem uns vasos de barro bonitinho Aquele vaso que eu gostei Nove reais Aquele vasinho que eu gostei Tem aqui xícaras de barro Aqui Ai, eu gosto dessas coisas de madeira também, ó Cento e trinta reais Esses comedouros aqui Essas casinhas vinte e três Eu tenho lá no sítio Comprei duas E tem lá no sítio E aqui Olha que lindo, gente O canto de lá É o canto das suculentas Tem ficos Ali Aqui umas araras penduradas E aqui Olha que lindo Vinte e cinco reais Eu vi essa daqui no supermercado Um dia desse Calandiva Doze reais A lança A lança Trinta reais Aqui tem umas folhagens lindas É bom quando eu dou uma paradinha assim, ó Que eu passo e Faço as imagens e dou uma parada em Algumas Folhagens Porque tem gente que Eu não conheço todas, né Aqui tá o sol, né Aí tem gente que Identifica e fica sabendo que tem Daquela determinada planta que ela quer Naquele lugar que eu passei Aqui é a parte dos vasos Sempre aqui com os vasos bem lindos Bem bonitos Vamos pro lado de cá Vasos grandes, enormes Olha que legal isso Que que é isso? Ah, é de Olha que legal É É de parede, ó Legal, né Aqui também tem esses vasos novos, ó Bonitos Vasos de cimento Pintado Aqui ficam as mudas As pequenas, né De forração Enfim E aqui tem mais vasos Então, gente, ó Foi uma passadinha rápida Olha que lindo Esse vaso aqui Que coisa linda, gente Um vaso taça Ó, pra vocês terem noção Esse aqui tá R$ 65,00 É bom, né A gente dar uma olhadinha no preço, ó Esse daqui tá R$ 75,00 Ó, ele deve ser o quê? Uns 25 centímetros de altura Deixa eu ver mais alguma coisa Que eu possa mostrar o preço pra vocês Que esteja fácil aqui De mostrar o preço Que aí a gente fica tendo noção, né Mas essas taças são lindas, né Olha que lindas essas taças Ó, esse pequenininho aqui R$ 55,00, ó Mas ele tem um trabalho aqui, ó De umas coluninhas Esse aqui também eu acho lindo Lindo Olha essas bacionas Olha aqui, ó Essa aqui pra encher de suculenta R$ 171,00, ó R$ 171,00 Vamos ver se eu acho um vaso de barro Pra eu ter noção daqueles que eu comprei Aqui, ó Seria mais ou menos desse tamanho Que eu comprei Deixa eu ver quanto que tá o preço aqui Deixa eu olhar Enquanto vocês olham pra lá R$ 115,00 Esse aqui tá R$ 115,00 Esse aqui, ó R$ 75,00 E aí tem ali as estátuas de jardim Olha como a loja é bonita Não é bonita a loja, gente? Então Já que eu tô aqui, né É aqui em pedra azul, ó Bem na Na BR Perto da BR Tá lá, ó A pedra azul Quem não conhece Esse Um dos símbolos aqui do nosso estado, né Os pontos Turísticos, diria Ó, esse é R$ 75,00 Pedra azul na região de montanhas Aqui do Espírito Santo Então tá aí, gente Pra vocês Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro Deixa seu joinha E compartilha Tá bom? Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau